Como é que você escolhe um mentor? E qual a importância de um mentor? E o que é um mentor? Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Estou aqui na empresa, sábado de manhã, aqui gravando algumas aulas para você. E eu estava olhando para os meus livros, estava olhando para os assuntos que eu queria discutir nessa aula. E aí eu pensei no assunto de mentor. Primeiro, o que é um mentor? O mentor é alguém que já passou por aquilo que você está passando e ele está falando para você qual é o caminho mais rápido. Não é o atalho, um atalhozinho. Não, é assim, como é que você aumenta a eficiência? Ou como é que você trilha o teu caminho de maneira a errar menos? Isso é um mentor, é um cara que já passou por aquilo que você está passando. Primeira coisa é essa. E alguém que tenha resultados, lógico. Você não vai escutar, tem um amigo meu que se chama Joel, Joel Jota, Joel Moraes, que ele fala, não escute conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. É isso, né? Não escute conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Para você escolher um mentor, essa pessoa tem que ter construído alguma coisa. E alguma coisa onde você queira chegar. E não necessariamente esse mentor, ele vai se manter como seu mentor ao longo da sua vida inteira. De repente ele chegou num ponto em que ali ele parou. Você aprende com ele como chegar naquele ponto e depois você quer chegar mais longe. Então você vai ter que escolher um outro mentor que tenha chegado num outro ponto. O mentor, ele vem com o resultado. O resultado que uma pessoa conseguiu mostra que ela sabe como chegar lá. E aí você vai ouvir o que essa pessoa tem a dizer para que você também chegue lá. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, hoje nós estamos no mundo dos mentores. Mentores que nunca construíram nada. Gente que grava vídeo falando de como construir uma empresa, mas ele mesmo nunca construiu empresa nenhuma. Ele, o cara grava vídeo como ganhar dinheiro, mas ele mesmo ganha dinheiro só falando como ganhar dinheiro. Cuidado, cuidado. Será que o cara só ganha dinheiro falando como ganhar dinheiro? Será que ele já construiu alguma coisa? Eu me lembro que teve um comentário que eu vi, sei lá, no Facebook, eu nem lembro onde foi. Alguém falando o seguinte, ah, para mim, né? Falando para mim, empreendedor de palco. Eu falei, meu filho, quando você estava nascendo, você tem o quê? Uns 20 e poucos anos? Quando você estava nascendo, eu estava quebrando. Ou eu estava montando minha primeira empresa. Então, tem uma distância muito grande, né? O empreendedor de palco, que foi um termo que caiu muito bem para muita gente, inclusive. Cuidado para você não confundir empreendedores de palco com mentores de verdade. Procure o que a gente chama de tracking records. Quer dizer, quais foram os feitos daquela pessoa, não ao longo dos últimos dois anos, ao longo dos últimos dez anos, ao longo dos últimos vinte anos. É isso que você vai procurar. E aí você vai entender a trajetória daquela pessoa para saber se você realmente deve escutá-la ou não. Ou não. Ou você, não, não, isso aqui eu não tenho que escutar essa pessoa. Então, decida por si mesmo. Então, o mentor é alguém que já esteve lá. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, escolha alguém que já construiu, que já foi lá, né? Que já realmente não foi o cara que apareceu lá. É o cara que construiu até lá. Uma outra coisa importante. Um mentor é diferente de um coach. O que é um coach? Alguém que tem as ferramentas para tirar de dentro de você aquilo que você tem lá dentro, mas não sabe. Então, por exemplo, vamos explicar a diferença. Você está perdido na floresta. E aí você fala com um coach. Coach, eu estou perdido na floresta. O que é que eu faço? Liga para o coach. Está perdido na floresta. Coach, estou perdido na floresta. Ele pergunta para você. Quando você se sente perdido, quando você se sentiu perdido em alguma outra fase da sua vida, o que você fez? Ah, eu procurei indicadores externos que me dessem alguma pista de onde eu estava. Você fala, legal, vou procurar indicadores externos. Você olha e fala, pô, tem, eu estou ouvindo o barulho de um rio. É o coach, eu estou ouvindo o barulho de um rio. E o que que rio representa? Representa a vida. Ah, pô, você representa a vida quer dizer que talvez tenha gente perto do rio. Eu vou para o rio para procurar alguém, porque lá eu posso pedir informações. Então, o coach faz isso. O mentor é diferente. É um outro papel. E todo mentor também faz o papel de coach, que é fazer perguntas para entender onde a pessoa está, para daí ajudar a pessoa. Mentor, estou perdido na floresta. Aí o mentor começa. Quando você está perdido, o que você geralmente faz? Ah, eu procuro indícios. Legal. Quais os indicadores, os indícios que tem em volta de você? Cara, tem uma montanha, tem um rio, tem um carvalho grande. Como é que é esse carvalho? Ah, o carvalho é assim, assim, assado. Como é que é a montanha? Ah, a montanha tem o formato tal. Ah, rapaz, eu já estive aí. Você vai fazer o seguinte, você vai virar à direita, você vai caminhar um quilômetro, você vai virar à esquerda num vale que tem, e aí você vai descer uma ribanceira, você vai encontrar um rio, e aí lá no rio você segue esse rio do seu lado esquerdo, e lá você vai encontrar uma comunidade de pessoas, elas vão te falar para onde está a saída dessa floresta. Isso é o mentor. Ele já esteve lá. E ele sabe como resolver aquele problema. Essa é a diferença entre mentor e coach. Quando você escolhe um mentor, você não escolhe só um mentor. Ah, e outra coisa, existem diversas áreas, tá? Um mentor não é só mentor de negócio. Você pode ter um mentor de relacionamento, você pode ter uma pessoa que tem um bom relacionamento, que você se espelha nele para ter aquele relacionamento. Você pode ter um mentor que é de saúde, de exercício físico, de alimentação. É uma pessoa que faz bem aquilo e você se espelha nela para fazer aquilo bem também. Então você pode ter mentor em cada área da sua vida. Relacionamento, saúde, negócios, autoestima. Você pode ter mentalidade. Você pode ter vários mentores. Você vai escolher uma lista, não muito grande, tá? Porque você não vai conseguir seguir 40, 50 pessoas e entender o que cada um está falando. Você tem que se dedicar a poucas pessoas para entender realmente como ela pensa e por que ela consegue aqueles resultados. Então escolha lá 5 a 10 mentores, no máximo, não pode passar muito disso não, tá? E aí começa a estudar a vida desses caras. Como é que eles pensam? Leia nas encrelinhas da vida deles. E pode ser um mentor que não está vivo mais, que já faleceu. Por exemplo, eu tenho um mentor, um mentor, uma pessoa que eu admiro, que é o Dale Carnegie. Então eu olho e falo, cara, como é que esse cara pensava? Então eu espelho a maneira como ele pensava, a maneira como ele se comunicava, a maneira como ele trabalhava, a maneira como ele escrevia. Então eu me espelho. Mas ao mesmo tempo eu olho também para o Flávio Augusto. Eu olho também para o Richard Branson. Então eu tenho alguns mentores em algumas áreas da minha vida em que... Eu gosto muito do Will Smith, por exemplo. Então eu olho para ele. Então eu vejo como ele pensa. E como é que você descobre como a pessoa pensa? Lendo ou ouvindo as palavras da própria pessoa. Não é vendo uma biografia sobre a vida da pessoa. Isso também. Mas no nível mais profundo é ouvindo ou lendo aquilo que a própria pessoa está falando ou escrevendo em entrevistas. Porque aí você vai pegar não aquilo que ela ensina, mas a maneira como ela pensa e você vai traduzir isso a partir das palavras que ela fala. E aí sim você vai entender na profundidade como ela pensa para você modelar, não as atitudes, mas os pensamentos. A maneira como ela age. Então você escolhe os mentores para cada área da sua vida. E por exemplo, tem uma pergunta que eu faço que é, você gostaria... Vamos pegar aqui uma pessoa. Vamos pegar o Eli Broad. Eli Broad é um empresário. Ele já é um senhor já. Que ele é o único que tem duas empresas na lista da Fortune 500. Das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ele tem duas empresas. Pelo menos tinha quando eu li o livro dele. Que é A Arte de Ser Insensato. E ele escreveu o livro. E ali são as palavras dele. Você gostaria de passar duas horas conversando com o Eli Broad? Ou duas horas conversando com o Flávio Augusto? Ou duas horas conversando com o Silvio Santos? Silvio Santos, acho que não é o caso. Ou duas horas conversando com o Richard Branson, um bilionário? Duas horas, direto. Mas você vai ouvir, né? Você vai ouvir porque ele tem muito a dizer. Lê um livro. Lê um livro que essa pessoa escreveu. Que ela escreveu. Não foi de ghostwriting, nem biografia que alguém escreveu sobre ele. É que ele escreveu. Lê esse livro. Duas horas, duzentas páginas, mais ou menos. E aí você vai ouvir aquilo que a pessoa está falando e como ela pensa. E aí sim, você vai entrar num nível muito mais profundo da mentoria. Que não é só você ouvir o que a pessoa fala pra você fazer em cada área da sua vida. Os mentores em várias áreas. Mas entender como ela pensa. Modelar a maneira dela pensar. É assim que você escolhe o mentor. É assim que você escuta e segue um mentor enquanto ele tem algo a lhe ensinar. Quando ele não tem mais nada de ensinar, você passa pra outros mentores. E aí você vai crescer muito mais rápido. Porque você aprende a partir das pessoas. Não a partir só do que você faz. Mas a partir daquilo que as pessoas fazem pra que você modele e faça cada vez melhor. Meu nome é Conrado Adolfo. Espero ter ajudado você a escolher um bom mentor. Até a próxima aula.